Aqui vamos abordar sobre a gestão de resgate e emergências. Para ter melhor compreensão, tenha em mãos ou em fácil acesso o PDF com o conteúdo desse módulo. Planejamento e supervisão de simulações de resgate e evacuação A realização de simulações de resgate e evacuação é fundamental para preparar as equipes para responder de maneira eficaz a emergências durante operações com plataformas elevatórias móveis de trabalho. O planejamento detalhado dessas simulações e a supervisão rigorosa garantem que todos os envolvidos saibam como agir rapidamente e com segurança em situações críticas, aumentando a prontidão e a eficácia das respostas. Uso e supervisão dos dispositivos de emergência das plataformas Os dispositivos de emergência, como botões de parada de emergência e sistemas de descida de emergência, são vitais para a segurança durante as operações com plataformas. A supervisão do uso correto desses dispositivos assegura que eles estejam operando adequadamente e que os operadores estejam treinados para utilizá-los de forma eficaz em caso de necessidade. Isso é essencial para prevenir ou minimizar os impactos de potenciais acidentes. Coordenação de equipes de resgate e primeiros socorros em caso de acidente A coordenação eficaz das equipes de resgate e primeiros socorros é crucial para responder rapidamente a acidentes durante o uso de plataformas. Essa coordenação envolve a organização eficiente das equipes, a comunicação clara entre todos os envolvidos e a implementação de ações rápidas para proteger a saúde e a vida dos trabalhadores. Um plano de ação bem coordenado pode salvar vidas e minimizar danos. Registro e análise de incidentes para melhorias contínuas na segurança O registro detalhado e a análise de todos os incidentes, independentemente da gravidade, são fundamentais para a melhoria contínua da segurança nas operações com plataformas. Através da análise dos incidentes, é possível identificar as causas e implementar medidas preventivas que evitem a recorrência de situações semelhantes, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Leia o PDF anexo, responda o questionário e a gente se vê no próximo módulo. Até já!